Empreendedores, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao nosso canal, mais um vídeo. Espero que possa atender a demanda de vocês, tirar as dúvidas, sanar. Se surgirem dúvidas também em nossos vídeos, perguntem, comentem, para que possa vir mais conteúdos por aí. Então, muito obrigado mais uma vez. Já somos 3.011 inscritos até o momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês. E hoje, mais uma vez, de muitas que ainda vão vir, que já se passaram, que virão, respondendo alguns inscritos do canais. Do canal. Canais ainda estou pensando em fazer alguns ainda, pessoal. Mas essa dúvida aqui, essa pergunta, e que também a pessoa que perguntou passou pelo mesmo problema que eu passei. Não sei por quais motivos eu passei por esse problema até hoje. Nunca me deram solucionado, mas não me deram resposta. E foi um vídeo que eu fiz algum tempo atrás aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, pessoal. Aqui, falando sobre o Google Meu Negócio. Eu sempre faço minhas postagens, faço o conteúdo do nosso negócio. Faço as nossas postagens, às vezes eu tiro uma foto de um cliente, de um produto. A gente posta, a gente não tem o hábito de pegar a foto dos outros e postar no Google Meu Negócio, não. Até porque a gente sabe das políticas. E do nada, aconteceu o nosso perfil ficar suspenso. Publiquei Google Meu Negócio suspenso. Pessoal, antes de eu entrar no detalhe desse assunto, já falei em outros vídeos para vocês. Quando eu subi a nossa conta lá do Google Meu Negócio, já paguei durante um ano para a nossa empresa ficar ranqueada no Google Meu Negócio. Quando você pesquisar sobre ração, medicamento, acessório, dentro da nossa cidade aqui, aparecesse lá, Paraíso das Rações. Foi muito satisfatório, mas não tive a intenção de renovar. Alguns motivos não tive a intenção de renovar. Mas é primordial que você que tem um negócio, você tem que propagar o seu negócio. É interessante que você esteja no mapa lá, para que a pessoa possa chegar até o seu empreendimento. E tive o perfil suspenso. Levantei outro perfil. Com certeza, em menos de 15 dias, 20 dias, não vai ter o mesmo desempenho do outro. Até porque eu queria que o nosso voltasse. Por que? Estou até com ele aberto aqui. Avaliação. O nosso perfil. Se vocês quiserem, pode... Eu tenho o cartão virtual aqui que você leva direto para vocês para o perfil para avaliar a gente. A gente pede que eles nos avaliem. A nossa avaliação. O Google só permite que você dê de 1 a 5 estrelas. Nós temos 4.9, nossa avaliação. 4.9, a maioria das nossas estrelas são 5. Tem 4, tem 2. Nós temos 57 avaliações. Nem todo mundo responde. Nem todo mundo é antenado, é conectado. Entendemos isso. Mas também temos bastante comentário. As pessoas que avaliam a gente, deixam seu comentário. Não avalia só por avaliar. O desempenho da gente, devido ao nosso perfil estar suspenso, Se comparando com os meses passados, Teve um desempenho, reduziu o nosso desempenho. Mais visualização, 607. Pesquisa, 449. Atividade, 414. E eu estou meio parado em publicar aqui no Google Meu Negócio. Mas o que eu quero trazer para vocês, Eu falei lá que o nosso perfil tinha sido suspenso, já voltou. O outro que eu tinha erguido, eu excluí. Fiquei só com o antigo. E eu vou aqui agora para a pergunta Do Fábio Vicente. Eu vi o Fábio lá. O Fábio tem um canal também, com quase 9 mil inscritos. E ele fez a seguinte pergunta. Bom dia, amigo. Deixa eu te perguntar. Quando você fez o perfil novo, Você colocou o mesmo nome da empresa, Endereço, telefone que estava no antigo? Aí, continuando aqui. Deixa eu abrir. O mesmo nome que estava no antigo, preciso dessa ajuda também. Fábio, eu fiz. Se você for ver bem no Google Maps, A localização da empresa tem ponto construído De um lado, do outro. E onde a nossa loja está localizada, Aparece como se fosse um terreno. Você não consegue botar a localização exata Dentro daquela área geográfica da loja. Então, fica um pouquinho para um lado, Fica um pouquinho para o outro. E quando eu fiz, Eu fiz na mesma localização, Só que o Google jogou para o vizinho. Mas também botei o mesmo número, Botei o mesmo nome. Não deu conflito. Quando eu vi que o meu perfil tinha voltado, Eu fui excluir o outro, Para não identificar esse conflito de imediato. Mas foi demorado, muito e-mail. Tive que responder esse formulário por várias vezes. Deixa eu ver aqui. Várias vezes eu respondi esse formulário. Mas graças a Deus voltou. Estamos na ativa, estamos trabalhando. Vez e quanto publicando. Aí, ó. É, até esse foi o que ele perguntou. O telefone estava... Botei o telefone, o telefone continuou o mesmo. Porque isso aí a gente não podia mentir. Que é o mesmo número. Até podia prejudicar a gente se inventasse de trocar número. Porque muitos clientes já tem o número da empresa. E não deu conflito. Se era a pergunta, é essa do Fábio aqui. Agradeço por ter perguntado. Espero que se precisar de ajuda, pode chamar no privado. Está aqui em nossas redes sociais. Sítio Paraíso e Paraíso das Ações. Pode chamar por lá pelo Instagram. Que a gente responde dentro do possível. Se precisar de ajuda para a gente tentar sanar o teu problema. Responder o formulário. Mas tem muito conteúdo na internet bom. Que eu tenho certeza que vai te ajudar. Então é isso que eu queria trazer em relação ao Google Meu Negócio. Responder, falar para vocês que já foi. O nosso perfil já subiu novamente. Não está mais suspenso. Respondendo ao Fábio, não gerou conflito. Eu excluí o perfil que eu tinha feito por último. Para tentar não ficar desconectado. Nossa loja está no mapa. E graças a Deus estamos na ativa trabalhando. Obrigado Fábio. Espero que essas perguntas tenham solucionado. As perguntas de alguns. A dúvida de outros. Se surgiu dúvidas. Perguntem novamente que a gente está aqui para isso. Obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado.